Música Chefe Estado Russo, a Força de Serviço e Autoridade de Segurança, o de combate ao crime organizado em Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos Horta, foi participado na Conferência Internacional do tema A recuperação de ativos como instrumento eficaz no combate à corrupção e aos crimes conexos, mas que se dá o crime organizado em Timor-Leste, mas que entidades rotas precisam ter atenção séria para o assunto de combate e a nação soberana. A formação tem que continuar. Servo todo o serviço e parte de polícia, eu falo de investigação. E a formação é parte ética, de ontologia, parte técnica, investigação, meios técnicos, meios modernos, investigação, união. Tem que respeitar direitos humanos, cuidado, la belle viola, é mania direitos, é mania dignidade. Tema, é mania inocente, enquanto ela prova. Procurador-geral, República, bel ralo, investigação, mas ela significa, é mania culpada, se ela tem ralo de investigação, também é, mas por procurador-geral, república, defende interesse de Estados Unidos. Não é presidente do Parlamento Nacional, Mós afirma, Timor-Leste, e é uma legislação, Sira, não é adequado, onde regula crime organizado, Sira, e a território nacional, não é, mas antes de Timor-Leste, ratificou. O Parlamento Nacional, não é, não é, e é, tratado, é, e, além disso, e, uma vez que, quando ratifica a ONU, a Tama, é, integra, é, ordenamento jurídico, Timor-Leste, e, corrigo penal, é, lei, combate a corrupção, é, 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 Enquanto a conferência internacional se contribui para reforçar a legislação da Cira e do Timor-Leste, eu sinto uma opinião entre entidades do Ingo Info. A legislação da Cira e do Timor-Leste, eu sinto uma proposta da legislação da Cira e do Timor-Leste. A legislação da Cira e do Timor-Leste, eu sinto uma proposta da Cira e do Timor-Leste. Cira e do Timor-Leste.